Música Tá aí, esse é o meu sistema, caixa de mil litros Já tá com 35 dias de ciclagem Tem 4 carpas aí dentro, pequeno Coloquei só pra deixar lesmando Mas agora eu vou colocar, passar o fio Colocar centilápis levino e uns lambari Aqui quem fala é o Alex Sou edicionador de desventos, Minas Gerais Eu fiz olhando os amigos aí que colocam no Youtube as caixas E resolvi fazer também Aqui é roça, mas devido a chegar na seca não tem água Um tempo eu não optei por fazer um poço escavado Aí achei melhor fazer um encaixe Por enquanto eu tenho só uma caixa de mil litros Por enquanto eu resolvi fazer a vazão assim por enquanto Mas vou mudar Esse aqui é o meu decantador Aí o meu filtro biológico Essa manta acrílica segura bastante gelo Gostei dela Aqui vai as mídias alternativas Já caiu oxigenando Eu optei por pôr 2 tambores aqui Porque não tinha E eu tinha que comprar um de 200 Aí achei melhor eu colocar esses 2 Que já tinha aqui em casa mesmo E aqui é a bomba E eu coloquei uma boia E caso a água vai abaixando Vai repondo de novo Coloquei uma válvula de escape De retenção Por enquanto tem isso Esse é o meu sistema Coloquei um sombrito por cima E é isso aí Se caso Vocês acharem que está faltando alguma coisa Vocês falem aí Fica assim E aí Legenda por Sônia Ruberti